Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô trazendo o passo a passo dessa customização. A gente é toda costurada, tá? Eu mostro pra vocês e a gente faz o laço, tá? A ideia, beleza? Olha pra isso como que ficou lindinho, tá? Então, tem muitas dicas aqui no vídeo. Esse material, tá? É da Priscila. Eu vou deixar o contato da Priscila aqui na descrição, Instagram de vendas dela, tá bom? Bela Cherri, lá no Instagram. Eu vou deixar o WhatsApp de vendas dela. Olha, deixa eu mostrar o amarelinho também. É o mesmo laço, eu só não coloquei as florzinhas. Fiz mais um rosinha, gente. É muito lindo. Olha pra isso aqui, Brasil. É um material diferenciado. É um outro público que vem pra você, certo? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá bom? Deixa like aqui pra gente. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilha o vídeo pra outras meninas aprenderem. Eu tô com outro modelo, já outra ideia de customização pra trazer aqui pra vocês. Dessas calcinhas, desse conjuntinho, bunda rica, tá bom? O sininho sempre ativado pra ficar por dentro de tudo quanto a gente postar. Que Deus continue a benção da tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Então, gente, nós vamos precisar de dois gabaritos, 8 e 10. Quem não tem gabarito vai conseguir fazer a mão livre. Eu tô com o meu conjuntinho, ele vem com esse lacinho aqui, ó. Aqui a gente tira, né? Tirei, ele é coladinho. E a blusinha. Então, vamos para as medidas. Então, gente, esse gravatinho é pra gente colocar na blusinha, tá? Eu tenho 14 centímetros pra gente fazer dois gravatinhas. Deixa eu afastar aqui. Aqui são as pontas. Eu tenho quatro, mas também pode ser só duas. Quatro de 14 pras pontas. Pode ser duas vezes, pode ser opcional. Aqui para o laço de baixo. Que eu vou usar o gabarito de 10 centímetros. Eu tenho 45 centímetros e meio. Eu vou deixar todas as medidas na tela. E pro laço de cima eu vou usar fita dupla, tá? Essa de organça aqui pra dar um luxo. Aqui eu vou usar o gabarito de 8. Eu tenho 36 centímetros. Aqui eu vou usar a parte maior pra gente fazer o cruzado. Ele não tem segredo. Deixa passar um pouquinho aqui desse meio. Vem reto atrás. Tá vendo a pontinha aqui que eu puxei? Um pouco. Sobreponho. Sobreponho um pouco atrás também. E levo essa ponta para lá. Pronto. Deixa eu prender aqui e prender aqui. Nós vamos reservar esse aqui. Vamos fazer o processo com a de cá também. E aí a gente vai passar um pouquinho do meio. A parte de trás vem reto. Ó, o truquezinho aqui eu vou puxar. Tá vendo? E venho com essa parte aqui e vou sobrepor aqui. Sobreponho aqui atrás um pouco também. E jogo para lá. Então organizo. Desço um pouquinho de dentro. O que é que eu vou fazer aqui nessa parte aqui, meninas? Esse aqui nós vamos dar um pontinho de segurança bem aqui no meio. Tá? Tem que olhar aqui a parte de trás. É só um pontinho. Eu nem vou... Eu nem vou arrematar. Deixa eu puxar aqui. Que depois eu vou tirar ele. Certo? Deixa eu voltar aqui do ladinho. Subiu. Pronto. Aqui eu corto. Como eu falei para vocês, eu nem vou arrematar. Agora, você retira do gabarito. Nós vamos sobrepor aqui. Deixa eu colocar outro bico de pata aqui para ver se segura melhor aqui. Pronto. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu vou deixar ela para cima. Vou colocar aqui. Você vai organizar aqui. Pode fechar um pouco se você quiser o laço. Cuida para o mesmo tanto que ficar de um lado ou ficar no outro. Centraliza bem bonitinho. Aqui eu vou botar outro bico de pata, tá? Eu prefiro... Como aqui tem dois, eu já uso um daqui. Pronto. Organiza aí. Agora, as pontas. Você faz isso aqui. Deixa eu pegar aqui a agulhinha. Organiza todo mundo. E faço isso. Certo? Aqui eu não vou prender, porque nós vamos cortar essa parte daqui. Deixa todo mundo certo. Aqui tá o laço assim. Aqui a parte de trás. Ó. Como que eu vou posicionar? Onde termina o encontro aqui, eu vou deixar aqui até no finalzinho da... Da fita, esse bico vindo reto. Aqui nós vamos precisar de... Bico de pato. Aí eu vou... Deixa eu conseguir prender mais um aqui. Eu vou virar. Mas a gente vai tirar esses monte de bico de pato, tá gente? Só observando aqui. Vou prender todo mundo agora. Bem cautela. Não vou tirar aqui. Vou tirar só depois que a gente alinhavar. Deixa eu tirar esse aqui, pra não ficar um monte de bico de pato. E vou prender todo mundo aqui. Pronto. Observa atrás se ficou tudo ok. Certo? E aí nós vamos fazer o nosso alinhavo. Depois a gente vai tirar isso aqui. Olha onde eu vou começar o alinhavo. Quase na ponta. Aqui eu pego aqui atrás, tá vendo a pontinha de trás? Tá? Posicione bem bonitinho, pra gente pegar o iniciozinho dele aqui. Um. O dois eu já vou pegar na fita de cima. Dois. Três. Pera aí que puxou a perninha aqui. Pera aí. Só é puxar aqui. Pronto. Três. Quatro. Cinco. E o sexto aqui, ó. Aquele nozinho, ó. A gente tira, tá vendo? Deixa eu puxar que ele sai. Por isso que a gente não arremata. Aqui deu tudo certo. Você retira o que tiver de alfinete. E aí, removi. Deixa eu puxar a linha aqui, tudo bonitinho. Aí. Deixa eu puxar minha fita aqui. Pronto. Tá tudo certo aqui, ó. Se quiser, meninas. Essa sobrinha que a gente... Se quiser, não. Que a gente tem que tirar. Porque na hora do... Passar a fita de acabamento aqui. Não fica pra fora mostrando. Agora eu vou puxar. Você puxa. E você mesmo ajuda aqui com a mão. Puxei bem. Eu vou dar uma voltinha. Deixa eu puxar mais aqui. Eu gosto dele bem... Bem seguro aqui. Pronto. Dei duas voltas. Eu vou arrematar na linha. Porque eu vou precisar... Centralizar aqui. Se eu precisar... A gente consegue. Embolou aqui de novo. Pronto. Eu vou dar outra arrematada aqui na linha. Pronto. Agora a gente corta. Ó. Se precisar mexer nela, você abre mais se quiser. Ó como que ele fica lindo. Isso aqui serve pro cabelo também. Você coloca um bico de pato, faz acabamento, tudo certo. Aqui, ó. Só é a gente cortar. E aqui também. Aí vocês fazem aquele acabamento que a gente sempre faz certo aqui atrás. Não coloque excesso de cola. Porque nós vamos costurar esse laço ali na calcinha. Aí o próximo passo agora eu vou mostrar pra vocês como a gente costura lá. Então, gente, pega essa dica aí, tá? Eu não vou colar como a gente costuma. Eu vou dar uns pontinhos aqui. Aqueles pontinhos não precisa ser pontinho bonito, não. Certo? Eu vou costurar isso aqui. Porque eu não preciso de excesso de cola aqui. Porque eu preciso prendê-lo na calcinha. Então, você dá vários pontinhos como eu tô dando. Certo? E arremata aí. Bora lá. Então, bora lá, gente. Eu nem cortei a linha daqui. Eu só vou dar uma arrematada pra ficar firme aqui a costura, né? Então, gente. Eu tive que tirar... Eu tirei a agulha porque ela embolou, tá? Então, eu vou prendê-la aqui de novo. Eu tirei a linha porque ela embolou. Você vai posicionar, certo? Você vai posicionar. Eu tô com a linha no laço. Você vai achar o seu meio certinho aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí, eu vou descer a agulha, tá vendo? Ela já tá presa aqui. Eu desci ela. Só vou dar ideia como que a gente prende. Porque não tem como eu ficar aqui prendendo. O que é que você vai fazer aqui, ó? Puxei. Então, esse pedacinho nós vamos costurar só em um lugarzinho só. Que nós vamos colocar a etiqueta aqui depois, tá? Então, você vai fazer esse processo aqui. Não tem segredo. Eu vou pegando assim, ó. Eu pego o laço. Tá? Eu pego no laço. E pego na calcinha. Por isso que eu falei que a gente não pode colar quente. Aqui já fica meio durinho. Porque tem a cola que veio do lacinho que já veio de fábrica. Então, você vai fazer essa costura aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui no branco. Tá vendo a costura? Que ficou. O tamanho da costura é o tamanho ideal pra mim colocar a etiquetinha aqui. Então, que você não vai ter segredo. Você vai ficar de olho, né? Pro laço ficar firme. Tá? E você vai fazendo pontinhos aí, gente. Aleatório mesmo. Porém, que você vai seguir uma linha. Tá? Que ele não pode vir pra cá e ir pra lá. Porque aí você não vai poder cobrir, né? Pra ter aquele acabamento bonito. Então, aí eu vou olhando aqui, ó. Vejo mais ou menos como que tá prendendo. E aí, é só isso. Aqui não tem segredo. É aleatório mesmo. Aí eu vou fazendo meus pontinhos aqui. Tá? E vou prendendo. Tá? Então, gente. Costurei aqui com lacinho. É o mesmo processo. Eu costurei atrás. Aqui tem a costurinha. Tá vendo? Então, eu deixo ele meio que inclinadozinho aqui. Eu organizo ele. Meio que inclinado. Cadê a costura? Aqui. Quase um dedo pra baixo da costura. Eu deixo ele assim. E vou costurar aqui atrás também. É aquele mesmo processo. Dá os pontinhos bem lindos. Tá? Não pode fazer ponto feio. E aí, a gente vai prendendo o lacinho aqui. Tá? Então, é todo um trabalho. Ah, Tati. Eu posso colar. E se a mãe for lavar e soltar, né? Então, eu prefiro fazer um negócio bem feito. Aqui dá pra gente colocar a etiquetinha. A etiqueta não incomoda. Certo? Que já é etiqueta apropriada pra isso. E aí, eu vou costurando e olhando pra ver se ele prendeu todinho o lacinho, né? Pro laço ficar bem bonitinho, bem firmezinho aqui. Tá? Eu vou fazer isso. Vou fazer no outro. Tá bom? E aí, você decora seu laço. Agrega mais alguma coisa. E a gente volta. Então, meninas. Lembra do lacinho que a gente tirou da calcinha que já veio? Eu coloquei ele aqui em cima. Coloquei essas florzinhas aqui, tá vendo? Tudo costurado. A gente tem que dar os pontinhos pra prender. Certo? Não façam nada colado. O resultado é esse. Deixa eu ajeitar aqui. Epa! E coloquei aqui também, tá? Então, usem a criatividade aí. Usem o que vocês têm em casa também. Dá pra gente usar muita coisa. Espero que vocês gostem. Depois vocês façam a faixinha do jeito que vocês quiseram. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.